Traz o Raimundo ao vivo, o Raimundo daço, porque antes de falar desse assunto que está aqui na tela, prepare esse assunto aí, eu vou, ainda é sobre o caso da esteticista. Raimundo Lima, eu não lembro o ano, eu não lembro, não lembro, enfim, faz tempo isso, faz muito tempo. Você lembra do caso envolvendo os filhos do ex-prefeito de fronteiras do Piauí? Você lembra desse caso, né? Que aconteceu ali em fronteiras, Pio IX e tal, estava ocorrendo uma festa numa fazenda e acho que um dos filhos do prefeito atirou em alguém lá e depois essa família se vingou. Você lembra que eles foram mortos no Rio de Janeiro, onde eles estudavam? Então, é como eu estava falando aqui, Raimundo, ela infelizmente, enfim, coitada, ela está com medo e tem razão, não, não vou mudar de endereço, mas quando tem aquela ideia fixa, nós acompanhamos muito isso, quando tem aquela ideia fixa, não, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, aí quando quer, você vê, os assassinos foram, encomendaram, enfim, se associaram a criminosos, não sei, mas executaram os dois no Rio de Janeiro, né, Raimundo? Isso, exatamente. Ou seja, foi um caso em que havia uma determinação de se efetuar a vingança. E quando alguém está determinado a fazer isso, ele vai, ele vai e executa. E claro que essa moça tem todo o direito de estar com medo, né? Porque ele agiu dessa forma violenta com ela nesse primeiro episódio e, posto em liberdade, não há nenhuma garantia de que ele não vá atentar novamente contra a vida dela. Tem todo o direito de se precaver e de se manter em segurança. Cabe, então, à justiça, ao mesmo tempo, garantir que esse indivíduo seja mantido preso para a segurança dessa jovem. Nós vamos começar com o Raimundo sobre a morte, mais uma execução, mais uma morte de uma pessoa em Teresina. Como é que foram, o que é que a polícia traz de informações sobre mais esse assassinato, Raimundo Lima, registrado na capital? Pois é, tivemos ontem uma noite bem violenta na capital periança, com três assassinatos, três execuções de pessoas em menos de 24 horas. E um dos assassinatos foi exatamente de um adolescente na zona sul de Teresina. Ele foi executado com pelo menos três tiros por dois homens que passavam em uma moto. E pela forma como tudo aconteceu, pelos registros de imagens, a polícia, de cara logo, já descartou aí a possibilidade de latrocínio. Conversamos com o delegado que é responsável por essa investigação da manhã de hoje. Ele traz os detalhes de como esse trabalho está sendo conduzido. As imagens de uma câmera de monitoramento mostram que o assassino desce da garupa de uma moto, pega algo das vítimas e, em seguida, efetua os disparos. O alvo dos tiros foi o adolescente Danilo José Barbosa, 17 anos. O crime aconteceu na noite de ontem no residencial Betinho, zona sul de Teresina. O caso está sendo investigado pelo DHPP, que já afastou a hipótese de latrocínio. Segundo este delegado, a polícia trabalha com duas linhas de investigação. A primeira é de que a informação que obtivemos é de que a vítima teria cometido um roubo de aparelhos celulares e, possivelmente, a vítima do roubo, o dono do celular em questão, foi até a vítima para recuperar o celular roubado. Portanto, na ocasião, para se vingar, atirou na vítima. Certo. Essa é a primeira linha de investigação. Alguém que já foi vítima dela, de roubo da vítima, foi recuperar o celular. Danilo já tinha passagens por receptação. A polícia também tem informações de que ele pertenceria a uma facção criminosa e pode ter sido esse o motivo da execução com tiros a queimar roupa. A vítima, por ser faccionada, foi reconhecida por um daqueles indivíduos e, por ser de facção rival, a pessoa que a atira reconheceu a vítima e decidiu executá-la ali mesmo. E por que ainda sustentamos que não é latrocínio? Nem a vítima e nem a testemunha que estava ao lado da vítima ofereceram resistência. A polícia também investiga se o adolescente é o mesmo que aparece nesse vídeo cobrindo o rosto com um capacete. O assassinato foi testemunhado por uma mulher que estava sentada na calçada ao lado do rapaz. A testemunha ainda não foi ouvida formalmente, ela foi entrevistada no local pelos investigadores de plantão. Ela está em choque, já que ela presenciou muito proximamente um crime violento, e esses crimes violentos e da forma como foi praticado acabam traumatizando quem presencia aqui o testemunho. Bom, as hipóteses levantadas aí pela polícia vão ser as linhas de investigação e, claro, que as imagens são bem contundentes e mostram realmente que não houve resistência nem do rapaz nem da moça em entregar os objetos que foram levados por esse atirador. É uma ação muito rápida e se percebe que ele realmente atira a queima-roupa nesse rapaz. Ou seja, mais uma vítima do envolvimento com facções criminosas e mais o resultado de quem se envolve com ações criminosas na capital piauíense. O que revolta, Raimundo, nessa história toda é que, assim, quando a vítima reage, aí é natural que, enfim, o criminoso também atire. Enfim, acontece essa situação. Agora, o mais revoltante é quando o criminoso aborda a vítima, a vítima colabora, entrega tudo o que o criminoso pede, relógio, pulseira, colar, celular, carteira, carro, entrega tudo. E, ainda assim, o criminoso atira, quer dizer, mata. É o que é mais revoltante tem acontecido, infelizmente, isso com certa frequência, mostrando aí o alto grau de periculosidade e, de fato, o quanto as facções criminosas elevaram um pouco o nível de maldade, nível de perversidade desses criminosos. Com certeza. Obrigado, Raimundo, pela participação e pelas informações. Então, obrigado. Boa tarde.